E aí galera, beleza? Sou Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco E a gente tá com um projeto de quadrinhos com rap Saca só, chama-se Na Quebrada Quadrinhos de Hip Hop Se você curte quadrinhos e curte cultura da periferia, das ruas Você vai se amarrar nesse projeto São oito histórias em quadrinhos de 20 páginas cada uma Em preto e branco Tem vários autores massa Homens, mulheres, negros, brancos, periféricos Inclusive tem um rapper O G. Levy, que era do Quinto Andar Um baita projeto que você vai curtir Ele tá aqui contando uma baita história Então tem muita gente especial aqui Inclusive tem um texto de quarta capa do Rashid Tem um texto interessantíssimo do Alê Santos Que é um cara de narrativas negras lá no Twitter Se você acompanha, o cara é fera E tem um texto do Gil, o Lould Isso mesmo, Gil Santos do canal Lould Também dá seu salve E inclusive é o Santo Padroeiro Deu altas dicas aqui de como fazer esse rolê Então assim, feito de coração De quem curte pra quem curte Na quebrada, você pode colaborar aqui no Catarse Você vai ver o endereço aqui Ou na descrição desse vídeo Ou aqui mesmo na página do Catarse Se tiver nela E você vai encontrar lá As recompensas de como colaborar E você vai conseguir o livro Não só o livro físico Bonitão Como você tá vendo aqui Como um marcador de página exclusivo Dois cartões postais E um cupom de desconto de 20% Pra você comprar na loja da Draco E aí você pode comprar outros quadrinhos nossos Com descontão massa Tá sem grana? Sem tempo ruim É só compartilhar Ajuda a gente a colocar o livro no jogo E aí ele vai aparecer uma hora na sua vida Uma hora letra na sua vida Se você compartilhar Valeu!